Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem montados de sobre e azinho? Os montados de sobreiro e azinheiro são ecossistemas predominantes neste parque natural. O sobreiro e a azinheira são árvores da família dos carvalhos. O que os distingue é principalmente a casca, que no sobreiro é espessa e sugerosa, vulgarmente designada por cortiça. E na azinheira é mais fina e não dá cortiça. As folhas também são diferentes e a bolota da azinheira é mais doce, sendo utilizada para fazer farinha. E tu, sabias que é do sobreiro que se tira a cortiça para fazer as rolhas? E aí 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 E aí